Aí rapaziada, ó, BMW 320 2010, tá? Eu não quero nem dar de um lixo desse aqui, ó Deus que me perdoe, uma bosta de um carro desse aqui, ó Quer uma peça? Não tem, tá? Tem que esperar três meses pra chegar uma merda de uma peça, de uma porcaria de um carro desse aqui, ó Pra trocar uma lâmpada ali na frente, ali, ó Chegou aí, só caolho, só uma lâmpada funcionando Chegou aí na oficina, aí, ó Pra trocar uma lâmpada, tem que desmontar metade do carro, essa merda desse carro aqui, ó Tem que desmontar metade, arrancar a roda fora, arrancar para a barra Arrancar tudo que é porcaria ali, pra poder chegar na lâmpada Pra conseguir trocar uma merda de uma lâmpada de um carro desse aqui, ó E ainda a lâmpada não acha em qualquer lugar, tá? Farol, xenon aí de fábrica, uma porcaria que tem que esperar chegar Encomendar e esperar chegar, ó Sou muito mais do meu Vectra, tá lá ele parado lá, ó 97, 16, válvula Uma bosta também, mas eu não tô nem aí, ó Eu prefiro o meu Vectra, que tem peça em qualquer lugar Eu vou ali na padaria da esquina, eu acho todas as peças pra ele, ó Agora um Vectra esse aqui é só pro dono ter dor de cabeça, cara Isso aqui é pra quem tem dinheiro e gosta de se incomodar Um Vectra um carro desse aqui Deus que me perdoe falar, guisado Mas é isso aí, ó Prefiro o meu Vectra do que uma BMW 2010 desse aqui, ó A cabeça de baleia desse aqui pra me incomodar Um Vectra um carro, Deus que me perdoe Direção dura, ruim de andar Não gostei, prefiro o meu Vectra mais livianinho Um carro bem melhor de andar Que BMW, que? Vai pro inferno com o BMW, ó, rapaz Direção dura, cara Pensa num lixo pra andar aquela imundícia lá Dura, 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 dura Troço que é peça, não tem Sou mais do meu Vectra aqui, piazada Olha só a direçãozinha, livianinha, ó Parece até elétrica, ó Porque lá não sei o que tem aquela bosta lá Deve tá com a casa de direção estourada também Aquela imundícia lá Não funciona direito Dura, dura, dura Fui manobrar ali Chegou a ficar doendo meu braço Manobrar aquela imundícia E o cara se gavando Que fez um brinque bão ainda É, porque eu doei o meu carro E voltei não sei mais quanto E assumi não sei mais quanto E me deram não sei lá o que Vai pro inferno, cara Sou muito mais Sou muito mais do meu Vectra aqui Mas tá louco, cara Deus que me perdoe Aquilo ali, ó Olha, cara Deus me perdoe quem tem BMW, hein Mas é um carro aí pra quem gosta Incomodar Tem paciência pra esperar a peça Vim de fora Pra quem não acha Vai comprar na concessionária Tem que vender o rim Tem que vender o rim Vender o rim Um pedaço do coração e do pulmão Indo pra comprar uma peça Pra um mundista Um carro daqui dali Deus que me perdoe Olha só, cara O cara chegou ali com o farol Com o farol queimado De um lado Não tem pra arrumar Vai ter que andar daquele jeito Porque não é assim pra arrumar Uma lâmpada da causa ali Entendeu? O que o cara quer com a bosta De um carro daqui dali, cara? No Brasil, cara Não adianta, cara Tem que andar com isso aqui, ó É Vectra É Astra A Zafira Os carrinhos mais popularzinhos aí Completinhos Que o cara consegue manter Agora pegar um lixo daquele dali, cara A chave A chave de presença Já tava se desmanchando, já Cheio de marca No painel de cucuruco De... Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu A hora que aquilo ali Começar a incomodar ele, cara Na verdade já tá incomodando, já Já tá incomodando Ele vai ter que encostar Dentro da garagem Quando ele precisar de peça Vai ter que encostar Dentro da garagem Deixar três meses Até chegar as peças Depois mais quinze dias Pra arrumar Pra poder trocar as peças Que precisar Já queria trocar os coxinhos Os coxinhos Como é que vai trocar Coxinhos daquilo ali? Não tem Procura Ah, tem no Mercado Livre Lá não sei o que Um vendedor do demônio Lá tem É, vai lá Compra Compra Coisa paralela Pra enfiar num carro pesado Daquele ali Ficar regindo tudo Não botar a peça original Botar uma peça paralela Uma imundista Uma peça Pra se incomodar E ter que pagar A mão de obra Duas vezes É isso aí Piazada Então muitas vezes Tu tá aí Com o teu Vectra Reclamando Com o teu carrinho Mais velhinho Querendo comprar Um carro mais novo Muitas vezes Tu não sabe Rapaziada Não sabe Onde é que tu tá Te enfiando Ah, se eu tivesse Para e pensa Piazada Piazada Não Um ano esperando Um ano esperando Peça Depende Ele ali Vão arrumando Vou arrumar Vou arrumar ele Vou restaurar Mas eu não quero Nem dado Deus que me perdoe O dia que eu tiver dinheiro Não vai ser o carro que eu vou ter Eu vou pegar uma lasanha da GE mesmo Um Omega V6 Só pra me incomodar Aí sim, né Outra lasanha do caralho Deus que me perdoe Valeu Piazada Um abraço É nóis